Olá, amada igreja! Estamos aqui mais uma vez para transmitir a você as principais notícias da Videira Curitiba. Você sabe que aqui no Videira News você fica por dentro de tudo. Acompanhe comigo! E amanhã, segunda-feira e terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, a conferência continua. Ontem já foi poderoso, hoje está sendo demais, mas amanhã e terça-feira eu quero te dizer, mantenha o seu coração numa grande expectativa, porque vai ter muito fogo de Deus, muita glória de Deus, manifestação de milagres, curas, liberação de dons. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente impactado. Portanto, se programe, chame a galera da célula para estar presente aqui amanhã e depois, a partir das 4 da tarde, porque vai ser pura glória e puro fogo. Se você já fez o cursão, então chegou a hora de fazer o CTL. O curso de treinamento de líderes, o CTL, é voltado para aqueles que entenderam o desejo do coração de Deus e querem se aprofundar ainda mais nele. No CTL, você aprenderá princípios espirituais e práticos, para viver a sua vida cristã e ser um canal de bênção na vida de outros. Se você deseja servir a Deus com mais intensidade, então a sua hora chegou e o seu caminho começa por aqui. Faça já a sua matrícula e não fique de fora. Curso de treinamento de líderes. E olha só, quinta-feira agora, nessa próxima quinta, dia 23, começam as aulas do nosso Cursão ICTL. Se você quer crescer no conhecimento da Palavra de Deus, ter mais intimidade, conhecer mais a vontade de Deus sobre a sua vida, então você não pode ficar de fora. Se você não fez o Cursão, eu preciso te avisar, o Cursão vai te dar o alicerce para os seus primeiros passos na vida cristã. Ou se você chegou agora na vida da igreja, aqui na videira, vai ser importante porque você vai conhecer melhor um pouquinho a respeito de nós, a respeito da nossa teologia. Então é o seguinte, não fique de fora, o valor do seu investimento é apenas R$ 50,00. O que você faz com R$ 50,00? Não é verdade? Então, R$ 50,00, a sua inscrição está garantida, as aulas acontecerão nas segundas e quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, e nós acabamos de abrir mais uma turma do Cursão específico, no sábado, no prédio da SIC, a partir das 8h da manhã. Então, você não tem mais desculpa. E se você já fez o Cursão, tem o CTL esperando por você, portas abertas, venha crescer, venha comer uma comida mais sólida, uma palavra para a liderança, uma palavra para a maturidade, para o seu envolvimento mais profundo na vida da igreja. Eu, se eu fosse você, não ficaria de fora, porque essa comida é só para os fortes. Olá, Casal Radical! Tenho um convite muito especial para você, algo do coração de Deus para o seu casamento. Meu irmão, nós vamos começar em 3 de março, a Escola de Vida Conjugal, o curso Casais Radicais. Eu creio que Deus tem algo especial para trazer, para renovar, e principalmente para alinhar o seu casamento. Nada é tão bom que não possa melhorar, e nada, na verdade, que possa estar ruim, não possa o Senhor também restaurar. Então, quero convidar você a estar conosco, são 12 semanas, 12 sextas-feiras, as vagas são limitadas, são 40 casais, teremos monitores para fazer o acompanhamento desses casais, as aulas serão ministradas por mim e pela pastora Diana. Vai ser uma benção, meu irmão. Acredito que o seu casamento vai galgar alguns degrais na fé, e principalmente no propósito de Deus, nessa aliança que você tem com o seu conjo. Por isso, não fique de fora, procure a secretaria, você só vai pagar a taxa da inscrição, que equivale à apostila dos casais radicais. Então, por favor, quero que você possa não apenas estar, mas você possa abençoar a sua aliança fazendo esse curso comigo. Amém? Vamos juntos? É isso aí, Pastor Hermes. Olha, as aulas vão começar dia 3 de março. Então, você que é casado, se você conhece alguém, algum casal, ainda que não seja da igreja, que precisa de um tempo de edificação, de crescimento, de investimento no casamento, não deixe ele de fora, vamos juntos, eu só preciso te dar um alerta. As aulas são imperdíveis, poderosas, mas nós temos um limite de vagas. São apenas 40 casais nessa turma. Então, começa dia 3, são 12 semanas seguidas, sempre às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Amém? E o valor do seu investimento é só de 50 reais. Então, por favor, não perca tempo, invista no seu casamento, para que o seu casamento também seja um casamento que honra o Senhor. Amém? Espero vocês aqui. Ei, você sabe o que vai acontecer no dia 25 do 2? Ainda não. Teremos o nosso primeiro RL Live. E você não pode perder. Vem com a sua camisa de time. Já chame mais um amigo para estar com você. Espero você às 3 e meia para o nosso momento de comunhão. E às 17 horas para o nosso culto. Valeu! Atenção Radical Livre, é com você que eu quero falar agora. Dia 25 de fevereiro, sábado, estará acontecendo no prédio da SIC uma grande reunião com todos os jovens da cidade. Todos os Radicais Livres estarão presentes lá porque estará acontecendo o primeiro RL Live do ano. Dia 25, sábado, às 5 da tarde, no prédio da SIC. Então, já movimenta o grupo aí com a galera. Todos os Radicais Livres aqui. E tem mais uma, hein? 3 e meia da tarde, começa o mover de uma comunhão lá no prédio. E então, traga bola, traga jogo, traga os brinquedos, para que todos possam ter esse tempo de comunhão. E logo às 5 da tarde, começa a nossa edificação espiritual, louvor, uma palavra poderosa, um tempo de intercessão, e a glória de Deus descendo sobre nós. Não fique de fora. Olha só, líder. Eu sei que nós já acabamos de ter um discipulado geral agora no mês de fevereiro, mas eu preciso te alertar que o próximo discipulado geral vai ser dia 14 de março. Então, já pega aí o seu celular, anota na sua agenda, discipulado geral no prédio da SIC com o Pastor Hermes, dia 14 de março, para toda a liderança, toda a cidade, você está convocado e deve comparecer. Vou aproveitar que estou falando com os líderes e eu quero te dar uma dica de ouro hoje. Eu sei que a frustração sempre gera tristeza no coração de muitos líderes, mas muitas vezes a sua frustração, o seu erro, o seu fracasso momentâneo é um ponto de partida que Deus precisa para que você entenda que tudo no reino do Espírito é feito na dependência deles. Então, se você sofreu um revés, se você passou por um momento difícil na sua liderança, junte suas forças, se reconecte com o Senhor, dependa do Senhor, ore, jejua e creia, porque o chamado do Senhor para você é que você cresça e tenha muitos frutos. Vou te dar uma dica, leia o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 16. Esse é o versículo para você guardar no seu coração e lê-lo todas as vezes que a crise chegar. Estamos encerrando mais uma edição do Videira News. Que você tenha uma semana poderosa e abençoada e que você receba no seu coração as palavras que nós ainda teremos. hoje, amanhã e depois. Tem uma chuva de glória e muito fogo para descer sobre nós. Deus abençoe. Não se esqueça de nos seguir e se inscrever nas nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, YouTube e também nas nossas plataformas digitais do Deezer e do Spotify. Deus abençoe você. Até a próxima. E aí E aí